Olá, vamos falar hoje aqui algumas formas de você saber que frequência que está aqui no rádio. Uma das formas mais práticas é você instalar um cabo aqui no rádio, instalar o software e ler o rádio. Você vai saber todos os canais aqui. Aqui seria a frequência de RX, frequência de TX, aqui é o subtom, ele aparece aqui meio estranho aqui, mas a gente pode abrir aqui. Ele já fica legalzinho aqui. Aqui é o subtom de TX e RX. O encoder, o decoder é quando é RX, o encoder é quando vai no TX, tá? Então nós temos canais que está livre, como a gente pode observar aqui, a gente vai estar perdendo aqui no canal 5. No terminal, tá? Que é 462, perdão, canal 5 aqui, 462, 525. Aí o subtom do RX para liberar o canal é 114.8 e do encoder que vai no TX modulado é 114.8 também, tá? Poderia ter subtons diferentes. Aqui a potência alta, tá? Aqui a banda do rádio que você pode selecionar. Vamos ver aqui, ó. E temos também o frequencímetro, que ele já te habilita, ó. O contador, né? Ele que não gosta muito de chamar de contador. E a gente aqui no Brasil é de frequencímetro. Com ele também é possível saber aqui, ó. Estou operando aqui no Balfing aqui, ó. Canal 5, né? Vamos só pra gente ver, ó. 5, que é o 5, né? E aqui eu já programei um outro radinho aqui, ó. Um TX e RX iguais, né? E o subtom também, ó. Obelita o PTT aqui, ó. Ele já fala, né? Alon, dois, três, quatro. Eu vou soltar o PTT. Para. E aqui ele vai medir no frequencímetro. Aqui tem zero de sinal de RF. E assim que eu apertar o PTT ele vai medir aqui o nível, ó. Estou estourando lá, hein? Alon, dois, três, quatro. Depende da polarização das antenas. O nível lá pra cima, lá pra baixo. Tá? Porque a frequência do HF é bem polarizado. Então, até a posição que você segura o terminal faz impacto na modulação e na distância, tá bom? Aliás, na modulação não. Mais na distância que você vai transmitir. Tá vendo? Tá recebendo. Vamos soltar o PTT. Parou. E vamos fazer o inverso agora. Vou segurar aqui o... BF777, né? É esse aqui. Ó, apertei o PTT. Ele já indica que tá recebendo, ó. E a modulação, ó. A intensidade de sinal, ó. Você deixa polarizado. Lá em cima. Seu sol vai me abaixando, ó. Depende da posição da mão aqui. É isso aí, gente. Espero que tenha esclarecido aqui. É muito prático, né? Na verdade, eu queria falar mais sobre o contador aqui, o frequencímetro. E a forma de programação aqui, ó. Você pode ter acesso aos seus canais. E com o frequencímetro, você pode identificar as frequências do toca-balt, outros rádios aí, né? Bom, muito obrigado por vir nossos vídeos aí. E até a próxima aí, tá bom? Canal aqui de tecnologia. Inovação aqui. Um abraço e até a próxima. Valeu aí. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá? Deixar algumas suas dúvidas aí também. Um abração e até a próxima aí. Valeu aí. Um abraço e até a próxima.